Hoje iremos fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate maravilhoso, bem simples, bem fácil, bem rapidinho de fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o passo a passo do bolo, os ingredientes tudo certinho. Peguei aqui, primeira coisa que eu vou fazer para deixar essa massa bem macia, fofinha, bem gostosa. Eu começo batendo o açúcar e os ovos e vou colocar também o óleo, aí eu vou levar essa mistura aqui para bater. Ah tá, esqueci, vamos colocar também a cenoura, ela está descascada e picada, agora eu vou levar para bater. Então, bati a mistura, bati por 5 minutos, até dissolver toda a cenoura aqui para não ficar pedacinhos. Então, bati por 5 minutos, vocês tem que bater para não ficar pedacinhos. Pronto, coloquei a mistura aqui dentro, agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Igual eu falei, vai ficar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo. Então, coloquei toda a farinha, ó, agora vamos misturar. Aí vocês usam aí uma colher, um fuê para misturar isso aqui. Agora é só misturar mesmo para ficar essa massa bem macia mesmo. Agora eu vou acrescentar uma pitada de sal. Vou misturar de novo essa massa. Aí, quanto isso, não esquece, tá? Deixa o forno pré-aquecido já a 180 graus, tá? E a massa vai ficando assim, essa belezura de massa, ó. Agora vamos colocar uma colher de sopa de porroial. Agora é só misturar novamente até incorporar aqui na massa. Agora já misturei, incorporei o porroial na massa. Essa massa fica assim, ó, com essa cor maravilhosa, com essa textura. Tá? Passei óleo e porvilhei com farinha de trigo. Ou vocês podem colocar, passar manteiga e porvilhar farinha de trigo também. Vamos colocar essa massa aqui na forma. Olha que lindo isso aqui, gente. Fala que isso aqui não é uma maravilha. A Kiara já tá ali esperando o bolo. Aí é só colocar aqui nessa forma. Meu forno já tá pré-aquecido, tá? Igual eu falei pra vocês, a 180 graus. Então, vou terminar de colocar a massa aqui. Claro, né, tem que tirar toda a massa daqui de dentro. Vou usar para tirar uma espátula, que eu acho que... Olha pra vocês verem, ó. A espátula, ela tira toda a massa sempre, tá? Então, não vai ficar sobra aqui de massa aqui dentro, tá? As coisas tá muito caras, então não podemos jogar nada fora. Pronto, agora é só levar no forno já pré-aquecido a 180 graus. E espera essa maravilha assar. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Durante o forno, vocês colocaram o bolo no forno. Não abrem o forno, por favor. Até dar 35 minutos. Passou 35 minutos, vocês vêm, conferem aqui o seu bolo, tá bom? Mas não abrem o forno, que não é perigoso ele murchar. Então, vamos levar para assar. Quando o bolo estiver pronto, eu volto aqui mostrando pra vocês. Não sai do vídeo, fica comigo até no final. Então, vamos fazer a calda aqui do nosso bolo maravilhoso de cenoura. Vou precisar de chocolate. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí tudo certinho. Coloquei o chocolate. Agora, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado das suas preferências, tá bom? Não importa qual seja. Olha que coisa linda, gente. Escaindo aqui dentro. Agora, eu também vou colocar uma caixinha, tá? De creme de leite. Os ingredientes incorporar aí um com o outro. Por enquanto, eu não coloquei no fogo ainda, tá gente? É só mesmo, eu vou fazer essa, misturar aqui depois, que eu vou levar ao fogo. Agora, é só levar ao fogo baixo, mexendo. Aí, agora eu vou colocar aqui dentro também uma colher de sopa de manteiga. É só mexer. E o recheio, ele vai ficando assim, ó. Tipo um brigadeirão. Assim, ó. Olha que delícia. Aí, vocês deixam ele da textura que vocês quiserem, tá? Com essa cor aqui maravilhosa. Olha que cor linda. Agora, vou deixar mais um pouquinho. Vou desligar pra nós rechear o nosso bolo, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Ficou pronto o nosso brigadeiro. Ele fica assim, ó. Eu vou usar ele desse jeito aqui. Se vocês quiserem deixar ele mais grosso, vocês podem deixar, tá? Eu passo a espátula. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Passa a espátula no fundo. E ele solta. É assim que eu vou deixar o meu. Tirei o bolo do forno. Ele tá super quente. Eu enfiei a pontinha da faca dentro pra olhar que tava pronto. Vocês usam palitinho, se caso vocês quiserem. Ou pode usar uma faquinha mesmo. Vocês enfiou. Saiu super limpa a faca, o palitinho. E está pronto. Vou virar. Vou deixar esfriar um pouquinho. Vou virar esse bolo pra nós rechear juntinho esse bolo. Agora nós vamos... É, o bolo ficou solto aqui dentro. Vamos virar esse bolo aqui no prato. Vamos virar esse bolo, tá? Tá super quente ainda. Com muito cuidado pra não se queimar. Olha que maravilha de bolo, gente! Gente, fala que isso aqui... Fala que isso aqui não é uma maravilha. O que nós vamos fazer? Vamos rechear juntinho aqui esse bolo. Essa calda de chocolate. Vamos colocar aqui dentro. Tá dando pra ver certinho aí, Kiara? Tá. Olha que cremosidade, gente. Vai falar que não dá água na boca. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Gente, eu quero ver a hora que cortar a maravilha. Kiara, vai pedindo aí pra se inscrever no canal, Kiara. Se inscreve no canal, dê seu like, compartilha o vídeo pra ajudar a gente. Por favor, pessoal. Sim, tá muito... Tá lindo demais, gente. Nossa, gente. Sem palavras, não é pra isso. Lindo e gostoso, claro, né? Que tem que tá lindo e gostoso. Senão não adianta também. Gente, olha a cremosidade disso. Olha a cor desse chocolate. E esse bolo, gente? Não vai falar que não dá água na boca. Olha isso aqui. A gente vai dar uma espalhadinha por cima do chocolate. É. Vai ficar mais maravilhoso ainda. Vai ficar mais bonito, claro, né? E também pra quem gosta, pode colocar granulado. É, isso aí. Algum confeitinho mais, mas gosta sim. É, eu não vou colocar não, tá? Porque aqui em casa as pessoas não é muito chegada de colocar granulado. Eu mesma não gosto de granulado não, pessoal. É, então... Mas vocês fazem seus gostos. É isso aí. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não coloca, né? Gente, não parece até aqueles bolinhos... Aqueles bolos comprados, gente? Pelo amor de Deus, não? Olha que coisa linda. Faz aqueles bolos... Caríssimo. Caríssimo, gente. Daquelas padarias... É isso aí, bem chique. Olha a calda escorrendo. Tá dando água na boca aqui, gente. Vamos cortar essa delícia, gente. Vamos ver... Olha a maciez disso aqui. Tá dando água na boca aqui. Gente, pensa numa coisa... Macia de cortar. Maravilhosa. Ó, macia... É apelido, gente. Gente, pensa numa massa macia, saborosa. Ô! E fofinha. Fofíssima. E tá quentinho. Gente, fica de olho aí. Vamos tirar. É, não sai aí, porque é o grão final, gente. É isso aí. Vou tirar aqui a fatia e vamos ver como é que ficou. Vamos ver como ficou. Gente, vamos ver. Vamos ver essa maravilha de bolo. Vamos ver. Gente, fica de olho aí. Não pisca o olho. Não pisca, gente. Tá quente ainda. Vou ter que pôr a mão aqui. A minha delícia tá linda. Ai, gente. Deixa eu gravar isso aqui. Olha isso. Ai! Olha isso, gente. Por favor. Isso é um bolo do cara, gente. Olha a cachoeira de chocolate descendo, gente. Olha isso aqui. Gente, não para de escorrer. Gente, fala sério. Vocês compartilham esse vídeo. E aquela inscrição. E não esquece, claro, né? Se inscreve no canal. Deixa seu like para mais vídeos, gente. E comenta aí no... Comenta também. Comenta. Quem gosta de chocolate. Olha isso aqui, gente. Eu amo chocolate. Gente, tá do nada na boca. Vamos mostrar a fatia. Vamos mostrar a fatia. Gente. Agora eu vou comer esse maravilhoso bolo. Não vamos ver. Gente. Tá do nada na boca. Gente, eu já encerro o vídeo, tá? Agradecendo cada um de vocês que ficou comigo até agora. Que Deus abençoe grandiosamente. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Se o nosso Senhor Jesus nos conceder. Beijo. Tchau. 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 Tchau!